E olha só, gente, o setor de infraestrutura tem identificado uma grande quantidade de lixo que está sendo encontrada nos bueiros da cidade. O problema tem causado transtornos e prejuízos à população. Acompanhe a reportagem. A dona Maria Célia mora no bairro Jardim Alvorada. Ela é uma das pessoas prejudicadas com os alagamentos causados pelo entupimento dos bueiros. A casa onde mora é próxima de um local onde muitos vizinhos costumam deixar lixo. E ela sente na pele os resultados. Tem a lixeira ali próximo, quando venta ou quando chove, vai tudo ali para o bueiro, né? Tudo quanto é sujeiro vai ali para o bueiro. E essas areias também que eles demoram a limpar aqui, o pessoal que limpa a rua, vai tudo para os bueiros. Então prejudica muita gente. Aí vem a enchente, né? Quando chove, a gente fica no prejuízo. Lagoa a casa, alagoa a rua e passa tudo lá para dentro da casa, né? E a gente perdeu muita coisa, os móveis mesmo, perdi minha máquina de lavar, meu freezer. Perde tudo. Jogo de sofá, colchão, nós jogamos tudo fora, porque não tem como usar de novo, né? A sujeira é tanta, mas tanta, que tem preocupado o setor de infraestrutura do município. O serviço de limpeza de bueiros retira uma quantidade de lixo que tem a capacidade de encher quatro caminhões caçamba por dia. O setor relata que atualmente conta com quatro servidores para atender a demanda de limpeza de 3 mil bueiros na cidade e pede a colaboração dos moradores. A sujeira é de todo tipo. Garrafas PET, pedaços de madeira, embalagens de produtos e folhas. No período de outono, elas caem, mas quando vão para o bueiro, podem causar problemas, como aponta o secretário Osmar Dias. E a população, cara, o que elas fazem? Elas varrem e jogam para dentro dos bueiros, né? Uma vez que essas folhas caiam, alguém lava a calçada, joga, a água vai para o bueiro, vira uma massa. E o que acontece? Está ajudando ainda mais a entupir os bueiros. E aí vem uma chuva posterior, a água não vai, aí a drenagem não tem eficiência, acaba entrando água na casa dos moradores, né? Outra situação também são os comércios noturnos, que ao fim das suas atividades, eles varrem, limpam aquilo e jogam para dentro do bueiro. É impressionante. É palito de espetinho, é garrafa de 2 litros de refrigerante, é vidro quebrado, vai tudo para o bueiro. Então, assim, a gente vem pedir encarecidamente à população que nos ajude, que colaborem. Se vê um vizinho jogando ali, vá até ele, fala ou não faça isso, que vai para a drenagem, vai entupir a drenagem, vai causar alagamento, né? Vocês veem aí, essas últimas chuvas, o grande problema que a gente está tendo em Três Lagoas. Além dos alagamentos que podem invadir casas de quem mora próximo aos bueiros, este problema pode demandar mais despesas com verbas públicas e que podem gerar transtornos, impactando o trânsito. Em certos casos, é necessário utilizar o maquinário para abrir as ruas e desentupir os bueiros. Quem joga lixo indevidamente na rua pode ser multado, mas o setor alega que há dificuldades em encontrar os suspeitos. O nosso pessoal, o meu pessoal de limpeza, o que acontece? Eles saem de manhã e vão fazendo as limpezas dos bueiros por bairro. Então, é muito difícil encontrar a pessoa e quando os moradores vêm, não fala quem foi, né? Uma vez que a gente tiver ciência de quem é o morador que está jogando, a gente pode sim ir lá e multá-lo. A população tem que pegar o seu lixo e pôr num saco e pôr na coleta, né? A coleta já está aí para isso, para levar o lixo. Então, assim, eles têm que fazer, eles têm que ajudar. É obrigação deles até manter a frente da sua casa limpa. Isso aí, o nosso código de postura, né? Fala que é obrigação do morador manter a frente da sua casa limpa e organizada. Mas, além de moradores, foram identificados que até mesmo os servidores têm contribuído para o problema. Nós já tivemos aí relatos de funcionários da empresa, né? Que fizeram isso, a gente chamou uma empresa, notificamos a empresa. O colaborador foi mandado embora justamente por estar praticando esse tipo de porquice, digamos logo assim, o português correto. O descarte irregular do lixo é um dos grandes problemas de Três Lagoas, como aponta o setor. Não só em bueiros, mas também em terrenos baldios, espaços públicos e até mesmo nos cartões postais da cidade, como na Lagoa Maior. Além da poluição, o lixo pode prejudicar a vida da própria população que mora ao entorno, dos animais e da nossa vegetação.